Educação na pauta. Começamos o programa falando sobre a aprovação pela Câmara desse projeto ontem à noite que libera, que oficializa, que torna possível no Brasil o home schooling, que é o ensino em casa. Vamos repercutir isso do ponto de vista local. Secretário Municipal de Educação de Criciúma, Miri da Agostinho. Secretário Miri, bom dia. Bom dia, todos os ouvintes da rádio. A cidade é um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Secretário, o município de Criciúma, por exemplo, tem feito um pesado investimento para ter as escolas adequadas, para ter os alunos presentes. Eu ainda lembrava outro dia aqui que no dia 1º de junho vai fazer um ano que Criciúma anunciou a volta e voltaram para a sala de aula todos os estudantes, mesmo com a questão da pandemia sendo administrada. E agora vem uma pauta dessa, em nível nacional, que vai desobrigar alunos de estarem em sala de aula conforme o interesse dos seus pais. O que o senhor acha disso, secretário? Bem, é verdade. A cada vez a inovação vem ocorrendo, mas nós, na cidade de Criciúma, até porque nós temos um atrativo muito grande para trazer os nossos alunos à aula presidencial, no contaturno, onde temos 12 projetos no contaturno, nós temos 22 mil alunos e temos 45 mil alunos partindo nos projetos no contaturno. Então, quer dizer que são ações de governo que realmente têm trazido o aluno para ter uma grande aprendizado. Nós temos as falas make, temos empreendedorismo, robótica, educação financeira. Para ter uma ideia, ontem, no Teatro Elisa Angeloni, fizemos o lançamento do programa do Clube Jovem Empreendedor. São 23 escolas participando, os empresários da SIC, todos os presentes, todas as diretoria, armamos um padrinho para cada escola para desenvolver habilidades, conhecer a indústria. Então, com isso, cada vez mais, temos ações para ter a aula presidencial. Acredito que, no momento do município de Criciúma, com certeza, vive esse grande movimento, agora também com a instalação do planetário, que já vai se tornar uma realidade, dia 6 de janeiro vai ser na sala de aula. Então, são ações muito importantes para trazer o aluno na aula presidencial. Então, é uma matéria nova, temos que ver a possibilidade, mas nesse momento, o foco do governo é nesse 12 projetos de contaturno. Pois não, secretário. E o município se estrutura nesse sentido para ter os alunos na sala de aula, né? Hoje, secretário, salvo engano, Criciúma tem mais de 20 mil alunos em sala de aula, é isso? Sim, nós temos 22 mil alunos, temos 63 escolas, estamos construindo agora 32 salas de make, 25 ginásios e quadras cobertas, todas as escolas nossas terão quadras cobertas. Então, o investimento que o município tem feito, sem contar na formação continuada dos nossos professores, dos nossos gestores, e ontem todos os presentes, então, vivemos um grande momento de educação na cidade. Viajamos vários estados, vários municípios, fomos a Chapecó, São José, tivemos até Medellín, em busca de nossos conhecimentos, com certeza. Criciúma está no caminho certo, ontem a fala do presidente Valceres Zanetti, também o César, todos os conselheiros da FIC, visitamos quatro escolas com eles, dizendo que Criciúma realmente está avançando. E por isso, queremos dar continuidade de trabalho, o prefeito vai salvar muito grande a educação, e por isso, a equipe, coordenadores, todos os radiantes, felizes, por aquilo que está acontecendo a educação na nossa cidade. Então, o senhor entende que não é o melhor caminho, essa ideia aí de aluno aprender em casa, secretário? Olha, a visão minha que eu tenho, eu acho que em casa deveria ser do ensino médio, quem sabe do ensino superior, mas eu acho que o fundamental 1 e 2, as crianças têm que estar a participação, interagindo com o professor, a convivência com o professor, com os amigos, eles não ficariam em casa, poderia estar, será que estariam estudando, estariam na rua procurando algo que não será interessante para a educação. Então, eu acho que o melhor, a melhor é a presença do aluno na sala de aula, até porque nós temos 5 alimentações por dia, temos um encontro a turno, temos um projeto muito importante, inovadores, por isso que eu acho que na sala de aula, os alunos terão um bom aprendizado. Secretário, muito obrigado pela atenção conosco aqui, um bom trabalho, bom dia. Bom dia, obrigado, sempre à disposição.